Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mercado pago liberando de novo mais limites. Olha isso gente, dá uma pinceladinha só nos limites que eles liberaram. Veja, e eu vou explicar o motivo, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Mercado Pago é uma fintech também de pagamentos com um marketplace completo no seu super app. O Mercado Pago, o dinheiro parado na conta, ele rende 100% do CDI, exatamente assim. Só deixar o dinheiro parado, está rendendo mais que a poupança. Então para você ter uma ideia, o Mercado Pago trabalha com cartão de débito, apenas esse Visa, com a tecnologia contactless por aproximação, sem aparecer o seu número de cartão, dando maior segurança para você, pois o número do cartão aparece no seu super aplicativo. Outra novidade do Mercado Pago é o cartão de crédito sem anuidade. É um cartão Visa Classic Internacional com benefícios junto ao Mercado Pago, Mercado Livre. Quanto mais você usa o cartão junto ao Shopping do Mercado Livre, junto ao app do Mercado Pago, você ganha pontos, dando para você a possibilidade de chegar ao nível 6 com maior benefício junto ao aplicativo do Mercado Livre e Mercado Pago. Além disso, eles trabalham com linha de empréstimo pessoal e o cartão de crédito sem anuidade. Veja o que aconteceu com o meu limite e do membro do canal. Veja. Vamos aumentar o seu limite do cartão de crédito em 3 dias úteis, 12.675. Aí repete a mensagem e olha o meu, o que aconteceu. Vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em 3 dias, 19.100. Para vocês verem. Um cartão sem anuidade Classic com 19.100. Talvez este seja o meu maior cartão sem anuidade de uma fintech de pagamento. Se eu não me engano, foi isso. Porque o do Banco Inter é menor que isso. Então, só para vocês terem ideia, é um cartão que não tem anuidade, não tem tarifa e a conta digital também não tem tarifa. Então, acaba sendo um custo-benefício bom para quem usa muito o mercado livre. E agora eu quero mostrar para vocês como estava o meu limite. E agora o meu limite foi para 19.100 no mercado pago. Agora eu vou explicar para vocês por que isso. E no empréstimo, 7 mil reais. Ou seja, eu tenho 7 mil de empréstimo, agora 19.100. Total, 26.100 de limite no mercado pago. É um mega limite para quem tem um cartão, um cartão Classic sem anuidade e um empréstimo pessoal na conta do mercado pago. Então, realmente é um belo limite. Tem muitos bancos que não dão isso para os seus clientes. Então, acaba sendo um ótimo limite para quem movimenta o mercado pago e o mercado crédito. Não é verdade? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente. Eu liberei o Open Banking do mercado pago para outros bancos. Vou mostrar para vocês. Veja. Eu liberei para o Itaú, acesso ao Santander, acesso ao Banco do Brasil e o Mercado Pago e o Safra. Dá uma olhadinha que eu liberei quatro bancos para o Itaú. Entre eles, eu liberei a Fintech e o Mercado Pago. Depois, logo mais, eu liberei também para o Santander o Mercado Pago. E para o Banco do Brasil, eu também liberei o Mercado Pago. Ou seja, eu mexi com o Mercado Pago. Ou seja, o Mercado Pago foi avaliado três vezes. Santander, Banco do Brasil e Itaú. O que deve estar acontecendo? Isso é uma suposição do que eu estou achando. Baseado a este grande movimento que aconteceu comigo. Não é normal uma Fintech liberar R$ 26 mil para um cliente que não usa tanto assim a conta do Mercado Pago. Vocês viram que o prazo é 15 de 10 de 2022 e os bancos têm acesso ao que eu faço com o Mercado Pago. E o que eu faço com o Mercado Pago, eu estou liberando o acesso do Mercado Pago para os outros bancos. Então, dá a entender ao Mercado Pago que se ele não me der mais crédito, eu vou passar para outro banco. Ou seja, eu paro de usar o Mercado Pago e teoricamente usaria outro banco. Só que na prática, o que o Mercado Pago faz, o que o Mercado Livre tem, são coisas distintas. Por exemplo, comprar no shopping do Mercado Livre é muito gostoso, muito bom, porque chega muito rápido. Eu acabo comprando no Mercado Livre porque eu acho muito fantástico o sistema deles. Já ter crédito com eles em si não é a minha intenção. No entanto, você imagina o banco A, o banco B e o banco C acessando os dados do Mercado Pago. O que acontece? Opa, ou eu dou alguma coisa para esse cliente ou ele vai cair fora da gente. Então, teoricamente, foi isso que eu entendi do Mercado Pago. Os bancos estão acessando os dados conforme eu liberei e aí eles tiveram as informações positivas minhas referentes ao Mercado Pago. Mercado Livre, comprando no shopping do Marketplace, extrato bancário, crédito pessoal liberado, cartão de crédito liberado e sem apontamentos. Então, ou seja, vamos aumentar o limite dele antes que ele vá embora daqui. Então, teoricamente, foi isso que eu entendi do Mercado Pago. Por quê? Porque eu não tenho movimentação. Eu não uso a conta do Mercado Pago. Eu não deixo dinheiro parado na conta rendendo 100% do CDI. Então, vocês podem ver comigo que o valor que eu tenho disponível no Mercado Pago neste momento é R$59,90. Mas esse valor eu uso de vez em quando para tomar um café e ganhar um desconto em uma cafeteria e tal. Vocês podem ver aí que eu comprei três produtos no domingo. Você fez uma recarga da TIM, que é o nosso aparelho pré-pago que eu uso para falar com os membros. E você comprou o cabo mini para pôr na câmera. Ou seja, três produtos comprados durante este mês no Mercado Pago. E sou o nível 6 do Mercado Pago também. Então, baseado nessa minha experiência, eu gostaria de compartilhar com vocês, que caso vocês também estejam fazendo isso e venha dar certo, comente aqui embaixo do vídeo. É mais uma estratégia para a gente conseguir melhores limites, melhores contas, melhores cartões com as instituições financeiras. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Lohanie Carvalho, um grande abraço, meu amigo. Jean Marcel, um grande abraço. David Silva, um grande abraço. Divaldo Santos, um grande abraço. Lucas Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem nisso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí